Aí falou! Simbora, olha só gente, vamos falar agora ao vivo, meu querido Alfredo Neto que já vem chegando ao vivo dos... Ali da circular da Lagoa, porque é o seguinte, a polícia conseguiu recuperar um celular furtado, é isso mesmo Alfredo? Fala Alfredo! É isso mesmo Woody, o celular havia sido roubado no dia 12 em um assalto na Avenida Padre João Tômes. Na data de hoje, o SIG, Setor de Investigações Gerais, comandado pelo delegado doutor Ailton, conseguiu localizar esse aparelho que estava em posse de um homem de 34 anos. O homem, que é morador do Orestinho, relatou aos policiais que teria comprado o aparelho celular de uma amiga, pago R$ 500 e que ela teria dito que depois entregaria a nota. Mesmo assim, o homem vai responder pelo crime de receptação. A mulher vai ser arrolada na justiça assim que ela retornar para Três Lagoas, que segundo ele, a viagem era temporária e ela retornaria para a cidade. A polícia foi informada da identidade dessa mulher e aguarda que ela retorne para que ela preste depoimento. Mais um crime solucionado aí pela Polícia Civil, Rúdia. Bom, obrigado pela sua participação. Tá liberado, tá liberado. É, receptação, né, eu sempre falo, né, meu povo? É pior do que pior. Tá barato demais? Desconfia. Tá barato demais? Desconfia. Ah, porque tá com preço bom, na internet tá vendendo. Entendeu? Vai querer dar uma desperta? Acaba se dando mal, né, pulseirinha? É, 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 é os VAR que faz isso. É, os VAR, né? É, os VACILÃO.